A bola rola daqui a pouquinho, você é o nosso convidado, que noite ao vivo pra você. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, tô esperando um grande jogo, amigo. Vamos ver qual a proposta dos times pro jogo de hoje. Mesmo esquema defensivos, podem oferecer um jogo mais intenso. Me incomoda só quando a bola fica lá no meio, quando o jogo é mais truncado, sem muitas chances de gol. E a escalação do time da casa tá na pedra. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. O Boa Vista disputou a UEFA Champions League pela primeira vez na história em 99. Não passou da fase de grupos, mas também não passou vergonha não, Caio. Conseguiu ganhar do Borussia Dortmund jogando em casa, Vilani. Pra quem era estreante, foi uma campanha bem razoável. Pode vir o cruzamento. Manda na área, bola curta. Matou a jogada que era promissora. Lançamento pelo alto, perigoso. Intercepta e mata o ataque. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções pra passa, eles vão de pé em pé. Gomes. Se tem campo, ele carrega. Fica fácil para o goleiro, ele pega. Aposta é deles. Não vale, não vale, não vale, impedimento marcado, mas por muito pouco. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira estava atento no lance. Vão se aproximando da área. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Eles recuperam a posse da bola. Saiu a reposição do goleiro em tiro de meta. Olha a chuva que cai para dificultar a vida da rapaziada, Caio. Quem é que sofre mais? Eu acho que são os goleiros, Vilani. Além da bola escorregar, sempre tem o risco de um kick traiçoeiro. Mas é bom para quem bate bem de fora da área. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Tenta proteger a bola. Albert Elis. Boa bola para correr. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Vem a bomba para correr. 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 Vem a bomba. Vem a bomba para correr. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Achou a opção, mandou por cima. Interceptado, era bom o lance. Toca, abre na lateral. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Dali pode até cruzar. Protege, tá sob pressão. Cruzou, no meio da área. Manda o cruzamento pra longe. Vilani, dá pra ver na estatística que o jogo tá muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. E eles descem pro ataque. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Vamos acompanhar o replay. Quase, quase sai o gol. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. Avança com a bola dominada. Fim do primeiro tempo. 0 a 0, daqui a pouco toda a segunda etapa. Cai o jogo no intervalo. Placar zerado. Tá meio morto, cai. Vilani, tá faltando criatividade. Os times precisam acordar mais em campo. Tocar a bola com mais velocidade. Jogar em direção ao gol. Bola rolando, vamos nessa. Começa o segundo tempo. Empate até aqui, sem gol. Jogo muito truncado até aqui, Vilani. Que a conversa no vestiário cause uma reação nos jogadores. Rami. A bola gira de um lado pro outro. Eles buscam um buraco na defesa. E entregou de presente. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. E... Regiona a defesa. Ela sai pra escanteio. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Cobrou, manda na área. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Vamos ter mais um escanteio. Bate, manda pra área. Corta o cruzamento. Manda pra longe. O goleiro só acompanha. A bola vai embora. O goleiro só acompanha. Albert Elis. Desarma. Só na bola. É uma bola de presente. Rami. Recua. Vem aqui atrás buscar o jogo. Armar o lance. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Manda a bola pra trás. Albert Elis. Gol! Pra tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. O time trabalhou bem demais a bola, teve paciência. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Eu aberto o placar, Caio. E vai fazer bem pro jogo. Vilani, o gol vai tirar os times da zona de conforto. O passe para na marcação. Vai puxando o ataque. Chegou pra fazer. Pega o goleiro. Puro tempo de reação. Que elasticidade foi essa? E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Bateu por cima na área. Desce o time. Carrega no ataque. Pode levantar da área. Afasta o cruzamento. Lancerá perigoso. A chuva vai apertando a tendência. O campo ficar cada vez mais pesado, Caio. E aí quem tá jogando vai ter que se adaptar ao gramado. E ter mais cuidado, Vilani. Principalmente com os carrinhos. Bate na defesa. Instantes finais. Não tem nada definido. Tudo aberto. Agora eu quero ver. Mesmo com o time atrás. Virou o caldeirão. Pro gol. Bateu. Mal. 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 Na mão do goleiro. A chance do empate, Caio. Exatamente. Tava muito perto. E tinha que ter caprichado mais na finalização. Vamos trocando passes. O entrosamento tá bom. Boa chance pro gol. Fé. Gol. Gol. Colate. Que alma de futebol ofensivo pra frente. No replay, a falha do goleiro fica ainda mais clara. Vilani era uma bola defensável. E ele ainda deu rebote pra dentro da área. Imagina a felicidade da torcida vendo esse lance. Não seedes. Cuízo. Vamos lá. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. Outro toque preciso. Está gastando a bola bem demais no jogo. Preferiu arriscar. Dali mesmo. Cruza. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Sobe a placa do macréscimo. Mais três minutos. Alto rendimento no acerto de passes. Bonito de ver, Caio. Estão jogando certinho. Vilani girando a bola. Valorizando a posse. Até encontrar o momento da finalização. A torcida da casa vai embora de cabeça cheia. O time não jogou nada hoje, Vilani. Que essa derrota sirva de lição para esse grupo. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Eu gostei da partida dele hoje, Vilani. Marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória. Gostei. Tchau. Gostei. Tchau. Tchau. Tchau.